O interessante é que ao parar um pouco para observar e escutar algumas mensagens hoje com o avanço da tecnologia, nós temos acesso às mensagens que estão sendo pregadas em vários púlpitos e em várias denominações, nos países fora da fronteira, em alguns outros estados e nas cidades circunvizinhas. Meu nome é Raimundo Bispo e você está no canal Ensinamento Bíblico, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por clicar aí em mais uma das nossas notificações de vídeo novo. O interessante é que esse acesso é liberado. Você hoje clicou no celular, você consegue assistir a mensagem que está sendo pregada nos Estados Unidos, Japão, na China. Você para um pouco para observar qual é a motivação daqueles que pregam. O que impulsionam eles a pregarem, o que leva eles a transmitir determinada mensagem. Eu entendo de que o Evangelho de Cristo está aí para transformar vidas, salvar almas e levar cada uma delas para a eternidade com Deus. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, que muda a vida do homem, que faz aquilo que está desprezado pela sociedade ser reconhecido e ser inserido novamente no meio social. Porém, eu faço parte de um ministério que prima por manter as bases da verdadeira palavra, do verdadeiro Evangelho. Eu faço parte de uma denominação em que nós temos como base o ensinamento da palavra de Deus. e sem depreciar nenhum outro tipo de denominação, até porque esse não é o objetivo desse vídeo. Mas ao observar algumas ministrações, nós entendemos que o objetivo daquele que está ministrando é, na maioria das vezes, se autopromover. Aquele que está pregando, ele quer ser visto, alguns desejam serem aplaudidos, alguns buscam elogios, outros buscam reconhecimento humano, alguns buscam as fotos, a sua imagem no banner, no cartaz. E essa é uma coisa que acaba nos preocupando. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, para que nós possamos deixar Cristo aparecer um pouco mais nas nossas mensagens, nas nossas pregações. Não é proibido pregar sobre Jeremias, pregar sobre Isaías. Até porque, se está na Bíblia, é para ser pregado mesmo, e eu prego também, não vou negar. Mas que não esqueçamos de pregar sobre salvação de almas. João 13, 16. Porque, às vezes, chegamos em algum lugar, onde tem duas almas que estão ali, às vezes, pensando em tirar a sua própria vida. E observamos 500 ou 1000 pessoas na congregação, na igreja, e, às vezes, vamos pregar somente para crente, pregando para crente. Se existe, se no culto, no momento da observação, é algo que o pregador que foi convidado, ele tem que observar o momento da apresentação. Se só tem cristão, pregue para os irmãos, tudo bem. Foi feita a pregação. Mas se tem uma alma, se preocupe com aquela uma alma. Pregue, pregue, pregue. E se só tem cristão, vamos esquecer. Vamos pregar sobre avivamento, sobre o poder de Deus, sobre o fogo do Espírito. Vamos, eu gosto, gosto. Mas nós vamos esquecer de falar sobre santidade. Vamos pregar também. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... A Bíblia diz que se não houver essa santidade, essa separação, ninguém vai ver o Senhor. Então, corremos o risco de estarmos nos perdendo, não é? Corremos o risco de estarmos fazendo uma coisa certa do jeito errado. Vamos falar do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. A Bíblia diz que Paulo escreveu os textos 116. E o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, a lareia de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão privilegiados. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Isso é promessa de Deus, está escrito. Não esqueçamos nas nossas mensagens da cruz de Cristo. Todo o Evangelho se resume em Cristo. Uma mensagem precisa ser cristocêntrica. Vamos falar de Abraão? Vamos. Vamos falar de Davi? Vamos. Eu gosto de falar de Abraão, de Davi. Eu gosto de falar dos profetas. Eu gosto de falar dos reis. Mas não vamos esquecer da mensagem da cruz, da crucificação. Porque é essa a mensagem que salva, é essa a mensagem que liberta. É essa a mensagem que atrai o homem para mais perto de Deus. Precisamos lembrar de que a mensagem de João era uma mensagem dura, mas era uma mensagem que atraía multidões queridas. A mensagem do arrependimento. Se você está em uma denominação que não prega santidade, que não prega arrebatamento da igreja, que não prega crucificação e que não fala de arrependimento, muito cuidado. Muito cuidado porque o balançar do corpo é gostoso, é bom. O bater do pandeiro é gostoso. Quando toca ali que o camarada chama aqui na guitarra e o que está cantando ali às vezes em bola língua é gostoso demais. Mas e as almas? E a palavra? Onde está a palavra? E a mensagem de Deus? Onde está a mensagem de Deus? E a palavra da cruz? A salvação de almas? Às vezes fazemos festas e reunimos crente pregando para crente, cristão pregando para cristão. E as almas? Você convidou o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, o seu amigo, o seu conhecido para ir, para ouvir a palavra? Essa é uma mensagem que precisa ser meditada. Esse é um vídeo que precisa ser ponderado. Vamos refletir nisso que eu estou falando aqui? Vamos repensar? Vamos rever o nosso conceito acerca do verdadeiro cristianismo? Será que estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Ou será que estamos enganados acerca de nós mesmos e da vontade de Deus para com as nossas vidas? Que esse vídeo sirva de reflexão para mim em primeiro lugar e para nós todos. Que Deus em Cristo fale muito mais forte ao meu, ao seu, ao nosso coração.